Vamos para o tênis. E os dois torneios da semana tiveram campeões surpreendentes no Canadá. Na decisão em Montreal, o favorito Sérgio Novak Djokovic enfrentou o britânico Andy Murray. No primeiro set, Murray saiu na frente, 6-4. O Sérgio reagiu na segunda parcial, fazendo 6-4 e levando o confronto para o desempate. No terceiro e decisivo set, Murray voltou a impor seu jogo para fechar a parcial em 6-3 e o jogo em 2-7 a 1. Essa foi a terceira taça do britânico no torneio canadense. Com o título, Murray passa ao suíço Roger Federer e assume a vice-liderança do ranking da ATP. Entre as mulheres, a jovem suíça Belinda Besic enfrentou a romena Simona Halep na decisão do Premier de Toronto. Favorita, a romena não suportou o forte calor na maior cidade do Canadá e abandonou a disputa no terceiro set. Besic, de apenas 18 anos, vencia a parcial por 3-0, quando Halep decidiu encerrar a partida. Este é o segundo título de Besic no circuito profissional. Ela já havia sido campeã do Premier de Esborn, no Reino Unido. Considerada a revelação do tênis em 2014, a jovem foi a grande zebra no piso rápido do Canadá. No caminho para o título, ela derrotou a dinamarquesa Caroline Wozniak, a sérvia Anna Janowicz e a americana Serena Williams, líder do ranking mundial. Agora, os tenistas seguem para os Estados Unidos. Eles disputam o torneio de Cincinnati nesta semana, na sequência de preparação para o US Open.